Foi perto das oito horas da noite na comunidade rural de linha São Paulo, a sete quilômetros da região central de Francisco Beltrão. Os moradores não estavam em casa e quando um deles chegou, percebeu que a casa de madeira estava pegando fogo. Os bombeiros foram acionados e uma equipe com três caminhões foi ao local, mas quando os militares chegaram, a casa já havia sido consumida pelas chamas. Ninguém ficou ferido.